Olá, meninas e meninos! No videozinho de hoje, lindês, eu venho aqui com uma diquinha, gente. Dá pra ganhar dinheiro, Rafa, com sobras de fio de seda? E eu vou te mostrar que sim, gente. Lembrando que você encontra fio de seda lá no Cerqueira Marinho, com um precinho, gente, super acessível. Eu vou deixar pra vocês o telefone aqui na telinha e também na descrição. E como vocês podem ver, ó, tô com sobras mínimas aqui da linha Rainha. Vou te mostrar minha produção rapidinha aqui que eu fiz e gastando bem pouquinho, gente. 21 gramas você consegue fazer essa pecinha. E a pecinha com 21 gramas, gente, são essas sainhas pra você fazer a sua bonequinha, o seu paninho de boneca, gente, gastando bem pouquinho. Olha, gente, quanta lindeza, feito apenas com sobras de fio de seda. Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa diquinha aqui com sobras, gastando bem pouquinho. Apenas 21 gramas você consegue fazer essas sainhas lindas aí de crochê. Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente.